Eu fiz o primeiro feat do Pokémon Dark Walkship, é o Pokémon do Cigadão. Eu fiz alguma comunidade especial que ninguém liga, então bora eu jogar. Não vou jogar não. É. Qual é o seu nome? Se ele não é não. Julinha. Ninguém conhece ela, então bora. Foi esse sim, eu já postei meu vídeo. Não assiste a irmã de seus amigos. Meu amigo. Nunca assiste. Você acha que vai aparecer o Itacoito na tua cama? Vai. Senão vai aparecer o Charmander lutando na sua cama. Ah, não, o Charmander não tem problema, não. Não, Itacoito. Falei, não. Nossa, Itacoito, é que boa, mano. Se eu ficar Charmander lutando na minha cama, eu falo, sai daqui, mano. Você vai me queimar em 50. Meu nome. O melhor nome do mundo que eu sempre coloco, né? Começar a colocar, eu vou, agora eu sempre vou colocar esse nome. BR. BR. 356. Slaggy Pokébun. Slaggy Pokébun. 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 Tem que chegar com os apitos de uma pokébun. Os apitos vão pegar uma pokébun. Vamos usar. Vou colocar o nome do meu ripau de touro. Vou colocar o nome do meu ripau de touro. Não sei porque. Não vou colocar aquela... Eu não vou colocar na descrição, putz bela. Só vou colocar na descrição, tá? Muito obrigado. Eu apaguei o nome do meu ripau de touro. Eu apaguei o móvel e dei de novo. Cheguei atrasado e tô no mim aí. Poxa, o que é a velocidade desse troço? Um silêncio. Minha... O que é que tem isso? Ué, cara, se o perdido piscando é menos um segundo. Não? Eu já tô com um xali-zarte, então não fosse um xali-zarte. Não tô com um xali-zarte. Vai ser... Vai ser... É... Porquinho. Porquinho, sim. Não. Você ama ser porquinho? Não. Tá, tive uma ideia. Clarão. Não, você tá falando não. Vou pensar e depois eu falo, pessoal. O nome da Fennekin vai ser Darwin. Eu vi o Darwin. Caraca, mano. Darwin é... 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 É o que mesmo, mano? Darvin é um peixe dourado. Nossa. A primeira coisa que eu vi na minha cabeça deu Darwin. Seu nome agora é Darwin. Não defina que é Darwin. Não faz nem ideia que mostre a Darwin. Se nem está certo. Acho que está em tombola. Vou apagar tudo. Vou apagar... Ok, pessoal. Foi pra cá. Bora lutar contra o nosso rival. Faz falta ter o quê? Um dragão... Nero... Dratini. Faz falta ter um Dratini. Não, não faz o menor sentido, né? Nem tinha Dratini lá pra você escolher. Sendo bem. Sendo bem agora que eu ia ensinar aqui, ó. Não. Oxi, o quê? Eu tenho Ember já? Oxi! Mano, a Fennekin já vem com o Ember. A Fennekin já vem o melhor Pokémon do mundo. Eu venho com o Fennekin. E o Fennekin já vem com o Fennekin. A Fennekin já vem com o Ember. É o Fennekin do mundo. Só que não. Tentar aqui matar um Dratini já tinha. Toma. Moro pra ter esse Cracked. Pra matar esse Dratini. Pessoal, pensando bem. Eu tava pensando uma coisa. Se os Pokémon que se mata, que são do mato. Eles morrem no mato? Não. Ok. Ó, o Dratini aqui. É, eu não sei porque eu dispensei assim daqui ou nem. Eu não sei porque eu dispensei. É, não escolhi o Dratini aqui. Não estou pensando bem agora. Eu sou assim, cheio o Minhal. Oi. Deixa eu daqui. Será que não tem dois não, mano? Oxi. Vamos ver se eu sou de Pokibola. Pra mim é o Tia Lola não, Tini. Minha Tia Lola é ruim. Tá procurando ali pra que eu sou de Tia Pokibola. Não sei pra quê. Tá pra que eu sou de Tia Pokibola. Minha Tia Lola. Porque eu não quero Minha Tia Lola. Porque eu peço Minha Lola por momentos eu tenho um rinço. Por que? Eu não sei. Não sei mesmo, pessoal. Porque tem um rinço do Minha Tia Lola. Ok. Ok, pessoal. Bora lá. Tem esses carinhos. Bora se assinar aí. Por um monte desse menino. Jungus. O que você tem pra lutar Jungus? Nossa. Jungus. Quem escolhe esse Pokémon? Fazer a sensação desses caras, né? Ele falou. Vai lá no mapa, pega um Pokémon. Pim. É. Minha Tia Lola. Tá. Bora. Bora. Vai ser nada, né? Nossa, aqui não tem nada. Já tem até oito minutinho vídeo, né, gente? Não parece que dá oito minutos. Não fiz nada. Titinho Cupido. Versão brasileira. Não fiz nada, basicamente, né? Por aqui. Combe. Pessoal, nesse jogo, às vezes, eu vou voltar com o Pokémon com um level diferente. Por quê? Porque eu vou jogar, às vezes, sem o que tá grafando. Então, às vezes, meu pulmão, o meu dar, quem conhece, o meu ablite. Esse aí, esse aí, esse foi um outro episódio, isso é uma Del Pops. Del Pops. Del Pops. Del Pops. Parece que eu falo dois P, só que é só um P, daí eu fico uma impressão, daí eu falo que a pessoa tá falando errado, porque eu tava falando certo, e sempre saiu errado. É um bloco, assim. De novo, bateu quando eu tô grafando um vídeo. Filhinha, para que eu grafava quando eu tô grafando um vídeo. Não, para pagar esse jogo, só para ela parar, te grafar vídeo na hora que eu tô grafando um vídeo, mano. Tô grafando um vídeo, a gente nem vai atrapalhar, mano. Pelo menos embaixo o volume. Baixa o volume. Coloca sério. Sério, filhão. Olalá, olalá, olalá. A gente não vai se chamando e eu para a chaninha. Olalá, 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 olalá. Fora de vídeo. Bora lá, olalá, 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 olalá. Deixa eu fazer, né? Ah, tá lindo, eu que tenho que fazer na sua cidade. Eu primeiro vou curar o ser tardado do meu Pokémon, então a minha fena que não vai morrer. Eu faço a chaninha. Eu me clame a Pokémon para for sua menina. Muito obrigado. Nunca mais quero te ver. Vai-se embora. Você tem alguma coisa para me dar? Tem 50 reais? Não, estou obrigado. Tem 50 reais? Não, não me deu nada. Ele é um inútil também. Bora falar com o nosso rival. Pessoal, deixa a gente jogar um pouco desse jogo. É, só para saber o que eu ia fazer aqui. Então, já sei que eu tenho que vir para cá. Eu vou falar. E o cara tem um bom monte de ferro. Ele vai se ferrar contra a minha fena que já está aprendendo o Ember. Então, dá de boa. Você não conseguiu ganhar dele, pessoal? Eu vou para o seu vídeo para ocupar ele. Depois, se eu voltar aqui, com certeza, minha fena que já faz uma brase. Só que não. Ah, você não quer ter mais inscrito? Não, eu falei só que não porque eu estava falando aqui de outra coisa no meu vídeo. Só que não. Eu não fui envolvendo na venda que bra braço no primeiro episódio. Com a facilidade, mano. Você está no canal do K e no meu? É, mas então eu falei com ele. Se quiser, você me deixa a like também. Tomei bem na fússia, meus férfos. Tomei bem na fússia, meus fússia, meus fússia, meus fússia. Minha fênix tá lá e foi oito. Se eu perder, eu vou ficar batalhando com esse carinha. Até minha fênix ficar dando lá a paz com o meu... O meu fênix já chora. Tomei, mano. Então, bora lá. Então, bora o quê? Então, bora lá. Então, bora lá matar o... Você vai falar o nome desse Pokémon? É Pokébolo. Bora lá matar... Ó, o... Nossa, Darfim. Deixa eu pegar esse Pokébolo, olha. Darfim. Tu quase matou as Miser... As Miserables. Mata a Miserables. Mata a Miserables antes que ela se inspire em espírito de novo. Tô com medo que ela pode fazer. Ah, não. Ficou ele. Ficou ele que não pode. Nossa. Mãe, Pedro, na fússia. Ó, tô tentando ser a Square nas Miserables. Óbvio que vai acertar, né? Óbvio que vai acertar. Só que não. Toma a Ember. Mais um Ember. Ah, não. Não tem mais... Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Não tem sentido, mano. Não tem sentido de expulsão, mano. Não saiu isso. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu vou botar mais horas do que nunca. Botei, bora lá. Tô com a mesma fênix, tá no mesmo nível, não pôr nada. Mas bora lá, derrotar esse animal. Bora matar esse cara. Eu vou te vencer. Eu sou mágico ou sáticos. Eu tinha queimar. Eu tinha queimar. Treinadores. Treinadores e treinadoras é a mesma coisa. Treinadores. Você tem pra treinadores, pra treinadores e pra treinadoras. Só pode falar o que quiser. Como o Rodney morreu. É o Rodney. Rodney morreu. Uhul. Agora faz, me inscreva. Agora, meu povo, não aguenta. O Dário já aguenta agora. Galera. Pode mandar. A gente tinha pausado vídeo pra comentar. O Dário já aguenta. Que boa. Galera, do vídeo do Caí que a gente tinha pausado vídeo pra comentar. Mano, me inscreva, gata. Pessoal, o vídeo vai vendo pra aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixou um like. Se inscreva no canal e as coisas me inscrevam. Deixa o like no meu canal. Não.